Ah, hahaha, é o pânico dos fluxos Vai Lobão ZL, solta essa porra Esse aqui é Lobão ZL, que tá dominando tudo DJ Oliver, moleque é bravo, barbado de Cuiabá, tem que respeitar ele Para de falar que é minha ex, para de fofote mimimi E a gente ficou só uma vez, e nessa vez eu te comi e me arrependi Para de falar que é minha ex, para de fofote mimimi E a gente ficou só uma vez, e nessa vez eu te comi e me arrependi E nunca mais difícil Tá de conversinha, tá queimando com as colegas Tá de conversinha, tá queimando com as colegas Não precisa brigar Quem falou que eu vou ficar em casa de bobeira Quem falou que eu vou ficar em casa de bobeira Falou besteira Falou besteira Esse aqui é Lobão ZL, que tá dominando tudo DJ Oliver, moleque é bravo, barbado de Cuiabá, tem que respeitar ele Para de falar que é minha ex, para de fofote mimimi E a gente ficou só uma vez, e nessa vez eu te comi e me arrependi Tá de conversinha, tá queimando com as colegas Tá de conversinha, tá queimando com as colegas Não precisa brigar Quem falou que eu vou ficar em casa de bobeira Quem falou que eu vou ficar em casa de bobeira Falou besteira Falou besteira Opa 17 sol, pô não é solteira Opa 17 sol, pô não é solteira Opa 17 sol, pô não é solteira Tênico dos fluxos, só um antelão atualizado Pô não é solteira Opa 17 sol, pô não é solteira